Olá, minha gente! Sejam bem-vindos ao canal do Professor Láqua. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre caricatura. Isso mesmo, a técnica do exagero. Mas eu vou explicar para vocês, passo a passo, como fazer esse exagero, para falar a verdade, em três passos. Como que você sai da referência da fotografia e você faz a análise dessas estruturas do personagem, da pessoa, da figura que você escolheu, e transforma ela numa caricatura, com exagero. Para a gente lembrar o princípio muito simples do exagero, uma forma, se você tem duas formas iguais, elas não geram apelo. Se eu tenho dois punhos aqui, duas formas cilíntrias, ou cúbicas, ou triangulares, numa mesma proporção, elas não geram apelo, elas não geram exagero. Agora, quando eu tenho uma forma pequenininha e uma forma grande, uma próxima da outra, eu consigo ter essa sensação de desproporcionalidade. Essa questão desproporcional. E isso faz toda a diferença da caricatura. A questão é o que escolher para exagerar. Não há uma regra fixa para isso. Com o tempo, você vai adquirindo uma sensibilidade, você vai desenvolvendo uma sensibilidade e vai seguindo de uma maneira mais intuitiva o que você prefere exagerar numa caricatura. Porque cada pessoa tem o seu olhar. Então a caricatura está muito ligada ao olhar do artista, ao olhar do ilustrador. Essa técnica serve também para quê? Para que você aprenda a desenhar, aprenda a criar os seus personagens, as suas caricaturas, parando de copiar já. Você vai parar de copiar desenho e você vai passar com essa técnica a se sentir muito mais livre para colocar a sua imaginação no papel, para você criar os seus personagens. Aí eu estou falando assim, Ah, mas criar personagens, caricaturas, o que isso tem a ver? Tem a ver com a técnica da caricatura. Ela te permite criar personagens totalmente autorais, totalmente criativos. Você sabendo usar a referência com a técnica do mapa das estrelas. É uma técnica que eu desenvolvi para você criar o seu mapa de referências, para você se inspirar, o mapa que vai te inspirar, as estrelas que vão te inspirar, e você transformar esse mapa na sua inspiração. Você ir nas inspirações passo a passo. Então, a partir de agora, você vai parar de copiar desenho dos outros e vai passar a criar seus próprios personagens. Essa é a aula de hoje, o objetivo da aula de hoje, que você vai fazer comigo, passo a passo, e a partir de agora vai conseguir criar os seus personagens. Aproveitando, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, e no final, deixar o seu comentário, dizendo o que você aprendeu com essa aula, que modificou a sua visão, a sua percepção, e o que fez você evoluir como ilustrador. Ok? Então, vamos para a aula, vamos desenhar, que a aula hoje vai ser muito mais. Muito bem. Eu tenho aqui dois lápis de cor. Essa é a técnica que faz parte do método Láquia Parla, que é o método que eu desenvolvi nos últimos 15 anos. E o que tem diferente nesse método? O que tem diferente é que a gente vai trabalhar com dois lápis de cor, o azul e o vermelho, que foram escolhidos por causa do seu contraste, por causa da sua dualidade, da gente trabalhar com duas cores primárias que se sobrepõem, que criam um traço vivo, rico. Então, como que a gente começa? A gente começa, eu gosto de começar pelo vermelho, tá? E a gente começa, primeiro, sempre com o traço solto. A gente começa com a mão solta, fazendo círculos mais fraquinhos, mais fortes, pesando o traço, fazendo tangentes, curvas. Então, isso é uma maneira já de você sujar o papel, no bom sentido. Mas você suja o papel, você aquece a mão. É muito importante você aquecer a mão com coisas mais pequenininhas, que você faz mais no detalhe, pegando o lápis mais distante, fazendo técnicas mais soltas, tá? Tudo isso pra você soltar a mão e quebrar essa questão do bloqueio criativo, e você se sentir travado, com aquele medo de começar a desenhar. Então, isso aqui é uma técnica que vai te ajudar muito a soltar o seu traço e a destravar a sua mente, mudar o seu mindset pra que você consiga criar personagens de uma maneira mais solta, mais lúdica, né? E esse é o objetivo do método Lá com a Parla. Primeiro, vem a diversão. Depois, vem a técnica. Então, primeiro, a gente tem que se divertir. Tem que desenhar, porque é divertido, tá? E a gente não pode perder esse sentimento. Porque muitos ilustradores perdem isso ao longo da sua evolução e passam a se preocupar muito com a perfeição técnica. E isso gera aquela imposição, aquela pressão de ter que ser perfeito. Então, eu vou te ensinar, com o método Lá com a Parla, como você combater o perfeccionismo e assumir o erro. Porque o erro, sem o erro, você nunca vai evoluir. Então, hoje, a gente vai errar bastante e vai, juntos, construir uma caricatura bem divertida. Então, vamos lá. Vou colocar na tela aqui pra vocês a referência do carinha que eu escolhi, tá? No site earthsworld.com Vou deixar o link aí pra vocês também pesquisarem. Então, eu tenho aqui aquela forma básica, soltando o traço, ó. Caixa craniana. Aqui, a curva do rosto, da frente do rosto. A gente tem uma curva. Você vê que eu traço de uma curva pra cá, fazendo a linha de simetria. E aí, eu tenho o queixo dele. Basicamente, esse é o meu personagem. Então, aqui, eu fiz a estrutura, né, da figura humana básica. E eu venho aqui, ó, e faço esse círculo lateral que vai cortar aqui do osso temporal, tá? Essa lateral do rosto, tá? E aqui, a gente vai encaixar a mandíbula. A gente está trabalhando aqui em perspectiva 3 quartos. Isso aqui é uma técnica, né, que vários autores ensinam, muito básica pra gente criar um crânio humano. E tem a visão também dele de frente, né? É a mesma estrutura, mas não tão circular, não tão círculo perfeito, mas ovalado, né? E aí, você vem com o crânio que você corta aqui pra ter a mandíbula. Linha de simetria, linha dos olhos. Por enquanto, eu não quero que você se preocupe com proporções. Até porque esse é só um desenho de observação intuitivo, investigativo. Eu não tenho o propósito de representar fotograficamente esses desenhos, ok? Porque eu quero que você faça isso de uma maneira mais visual. Aí, o que acontece? Ele tem aqui, ó, uma barba, uma barba, uma costeleta que vem aqui, ó, que é uma característica forte, né? Aparece forte aqui, ó, bem marcante, né? Poclinhos dele. Então, eu tô só fazendo um estudo das estruturas básicas. Então, eu tenho o nariz aqui, que é um triângulo. Certo? E a boquinha dele aqui, por enquanto, eu não vou dar formato nenhum, só vou desenhar a boca e o cabelo dele é meio onduladinho, né? Então, eu vou colocar o cabelo dele aqui. mais ou menos o formato do cabelo. Ele tá com uma expressão um pouco dura por conta do sol, né? que eu tenho aqui. Você vê que o desenho começa a ficar bagunçado, fica solto, expressivo, né? Ele fica um desenho mais solto. Você não precisa se preocupar com a limpeza do desenho, né? De repente, pegar uma lapiseira, ter que fazer isso com os mínimos cuidados, etc. Não, você deixa o lápis correr no papel. Esse é o método que eu gosto de desenvolver com os meus alunos, com os lacuanaltas, que é o método dual color, tá? E aí, olha só, o interessante é que o gogó dele vai pra cá e ele tem uma linha nesse sentido que é muito importante pra gente entender que é que vai fazer a corcunda dele aqui e vai fazer toda a torção do corpo dele. Então, eu coloco linhas de direção pra poder já me inspirar. Ok? Então, esse aqui já é uma visão do nosso rapazinho, esse tiozinho, tá? E aí, se a gente quiser fazer o estudo frontal, também vai encaixar aqui o cabelo dele, a orelha dele, a costeleta dele aqui, bem marcante. Você vê que eu trabalho, não trabalho no detalhe, eu não tô desenhando pelo, eu não tô desenhando cabelo com fiozinhos, não, eu tô desenhando a estrutura básica, shape básico que forma essas estruturas. O nariz, ele é bem, ele tem formas que são pontiagudas, você vê que o nariz dele, ele tem uma sensação mais agressiva, assim, mais pontiaguda, né? Então, eu trabalho com linhas mais agressivas também. Se eu trabalho com linhas curvas, eu dou uma sensação mais suave pro meu desenho. se eu trabalho com linhas pontiagudas, retas, eu dou uma sensação um pouco mais agressiva, né? Isso casa com a expressão facial dele. Então, eu tenho aqui a visão frente, com o óculos escuro, e a gente vê essa pureza aqui da expressão facial dele, porque ele tá ali, vê se ele tá concentrado, se ele tá com a luz do sol ali batendo no rosto, tá fechando os olhos, comprimindo os olhos. Então, basicamente, é isso aqui que você vai tirar, tá? Com um princípio bem simples, mais visual, você vai observar, vai captar essas linhas que inspiram a estrutura básica do seu personagem. Ok? Aí, vamos para o segundo passo. O segundo passo é identificar essas formas básicas de uma maneira mais clara. Então, eu tenho aqui costeleta, que é uma forma manipulada de um retângulo, e eu tô apenas manipulando, eu tô colocando aqui pressão desse lado, tô puxando ele para esse lado, tô curvando, eu tô manipulando esse retângulo, né? e aí, aqui, a gente tem essa estrutura aqui do retângulo visto pelo outro lado, a gente tem o óculos, que são duas ovais, a gente tem o nariz, a gente tem esse queixo, pode ser visto em etapas, agora eu já começo a pensar na estrutura biométrica que eu fiz um tipo uma peça do tétris aqui, né? Para a composição do queixo, a cabeça dele é uma forma orgânica, com esse cabelo, a orelha está aqui, a outra elipse, e aí o cabelinho dele vem aqui, então a gente tem essas formas que basicamente compõem a estrutura do nosso personagem, tá? Então você vai pegar essa estrutura que você fez mais próxima da observação da fotografia e vai tentar destrinchar ela numa estrutura mais geométrica, vai deixar mais geométrico esse desenho, tá? Ok? Então é assim que a gente começa a explorar as formas, tá? E não há um compromisso, lembra que não há um compromisso e que o seu desenho seja um desenho final, que seja um desenho já pronto, tá? É um estudo, o desenho ele tem que ser investigativo, né? Lembra dessa palavra, explorar. quando a gente muda o nosso mindset e tenta ser diferente perfeccionismo, perfeito, quer que o primeiro traço seja o último traço, a gente passa a ter um traço mais explorador, né? É esse o método lá com a parla, onde eu ensino o aluno a desenvolver o método explorador, né? O método Indiana Jones, aí, que o cara vai se arriscar, ele vai sem medo, né? Ou ele vai com medo, mas ele se arrisca e ele experimenta, né? Ele não tem medo de experimentar. E às vezes ele não vai ser feliz, né? Você pode não ser feliz na sua exploração, pode ser que você ache um caminho que não te agradou, e aí você vai tentar outro caminho, né? Você pode vir aqui e começar a desconstruir mais ainda essa forma. E aí a gente passa para a caricatura, tá? O que é a caricatura? A gente imaginar quais formas que chamou mais a tua atenção nesse personagem e exagerar. Então eu posso vir aqui e exagerar a costeleta dele. Você vê que eu manipulei agora, eu deixei ela mais alta aqui, a costeleta dele, bem curva e estreitei ela aqui na altura da orelha. A orelha eu vou fazer pequenininha, tá? A orelha eu vou fazer pequenininha. Por quê? Porque eu não quero que a orelha fique competindo com esse meu retângulo manipulado. E aí eu tenho aqui, olha que interessante, ao invés de eu trabalhar a costeleta reta, eu trabalho ela em ângulo. E eu faço ela conectar também em ângulo aqui, fazendo o formato do rosto. Você vê que a gente tem a mesma estrutura manipulada, só que agora com linhas mais agressivas. A gente tem linhas mais agressivas aqui. E aí eu coloco o eixo dele aqui mais arredondado embaixo, mais quinado aqui na estrutura de conexão. E aí eu ponho a boca dele aqui espremidinha, uma boca simples, espremida, e esse nariz com linhas mais agressivas que pode você vai fazer traço. Você tem que sentir agressividade no traço, né? Quando você faz uma curva, faz ela suave. Você tira a mão do papel, você deixa a linha correr. Agora, quando você vem fazer uma linha agressiva, você calca o desenho, o lápis no papel, você mostra essa agressividade no seu próprio gestual. E aí eu vou colocar o óculos bem pequenininho. Eu não tenho interesse que o óculos brigue com o meu nariz e com a minha costeleta. Linhas agressivas no nariz que você não tem obrigação também de ser um, de criar um desenho com volume. Tenha a coerência, que tenha a lógica de volume que você investigou aqui num primeiro momento. Ele pode ser algo mais gráfico. Estou colocando um nariz mais lateral num rosto que está em três quartos. Isso não tem problema nenhum. É um primeiro momento da caricatura que você pode inclusive estar adotando como um estilo. E aí eu vou jogar aqui o olho dele por baixo aqui, bem impressionado. Olha só como é que eu crio essas linhas que estão indo de encontro aqui, fazendo pressão na expressão facial dele. E aí eu coloco o cabelinho dele aqui, vou colocar um crânio achatado, vou achatar esse crânio, certo? E vou colocar o cabelinho dele aqui, ó. e um pouco aqui, colocar o cabelinho dele aqui. E o pescoço bem fininho, com esse gogó aqui, ó. Então eu já começo a trabalhar o que? A desproporção entre o corpo, né? Eu achatei o corpo, deixei ele mais comprimido, né? Para ele ficar mais magro, você vê que ele é bem magro, né? Tem esse ombro caído aqui assim, tá? E aqui eu consigo então, você vem dando uma definição aqui, com essa técnica dual color aqui, ó. Olha lá. Você vai dando uma definição, coloca aqui um detalhezinho, né? A bochecha aqui, pode até colocar uma marcação aqui na bochecha para deixar ele mais ossudo, né? E aqui você tem cabelinho, coloca umas curvas, olha aqui, ó, testa dele em ângulo, tá? Curta, expressão facial, e aí você completa aqui com detalhes. E a gente tem uma primeira opção aqui, primeiro estudo, né? Do nosso personagem caricato, né? Se a gente fosse fazer mais um aqui, eu vou fazer mais um aqui, tentando dar uma nova abordagem aqui, uma cabeça oval alta, um cabelinho. agora eu já estou usando uma técnica que é do traço, em inglês eles chamam de blind contour, posso jogar, olha só, esticar forma, aqui ele tem uma forma mais quadrada, tá? Ele está dentro mais de um quadrado, e aqui eu estou dentro de um retângulo, tá? E aí eu venho, coloco essa costeleta dele mais alongada, eu jogo o nariz dele para fora, de uma maneira mais gráfica, coloco a boca dele para fora. Ele tem essa expressão assim que ele está pressionando levemente o lábio, e aí a orelha dele eu coloco um pouco mais comprida e ovalada. O óculos dele eu vou deixar mais compridinho assim. Colocar uma ponte do nariz aqui, saindo do rosto. Vou colocar o queixo dele aqui, uma bundinha assim. a barba dele é branca, mas isso é uma segunda etapa quando você vai tirar limpo esse desenho. Depois você pode colocar em uma mesa de luz, você pode fazer um decalque, tem várias maneiras de você tirar limpo esse desenho para poder fazer uma arte final, em nanquim, jogar uma aquarela, enfim, colocar esse desenho num papel legal, de repente vai fazendo um marcador, você pode colocar num papel bristol, ou num papel até próprio da Copic também, existem uns papéis próprios para o marcador, ou se você for fazer numa aquarela tem papéis de repente da Canção Aquarela ou você está num nível um pouquinho mais profissional, você vai pegar um papel 100% algodão, gramatura 300, enfim, daí vai depender do nível que você se... Mas você vê, com dois lápis técnica dual color aqui, você consegue fazer tudo, você consegue fazer exatamente tudo, tá? Você precisa até chegar na etapa de arte final, né? Lembrando que no método lá com a parla o que eu trabalho? Eu trabalho quatro pilares, a forma, o movimento, a composição e a linguagem, né? Então, da forma até a composição com dois lápis de cor você consegue chegar. Aí quando vem a linguagem é o que você vai escolher, você vai fazer um acabamento em grafite, você vai fazer um acabamento em aquarela ou lápis de cor ou pastel seco, aí vai da técnica que você se identifica mais. E aí, novamente, eu vou falar pra você, explore, seja um explorador, seja um Indiana Jones, tá? E vá atrás da experimentação, se coloque em risco, né? E supere esses riscos pra você desenvolver o seu traço autoral. Ok, gente? Essa foi a nossa aula de hoje, o nosso exercício de hoje. Então, recapitulando, a gente passou aqui por três passos, né? Três passos básicos, trazendo a referência do nosso personagem aqui pra fazer o estudo de observação intuitivo, sem obrigação de ser um estudo hiperrealista, hipercomprometido com os mínimos detalhes, você não vai entrar em detalhes dos fiozinhos de cabelo ou disso ou daquilo, você vai fazer um desenho mais intuitivo, tentando captar a essência dessa pessoa. Esse é o ponto principal. Aí, na segunda etapa, você vai trabalhar com a simplificação dessas formas, você vai estilizar essa forma explorando, né? O espírito explorador, o espírito Indiana Jones, você vai encontrar os princípios básicos da silhueta, das formas, né? Básicas aplicada a essa estrutura humana. E aí, por terceiro passo, você parte pro exagero. E aí, vem muito da sua interpretação, da sua ousadia e da sua coragem de esticar as formas ou comprimir as formas, trabalhar mais quadrado, trabalhar mais ovalado, enfim, é infinito isso, é infinito, porque são formas dentro de formas. Sempre lembrar da forma pequena em contraste com a forma grande. O que você vai priorizar no equilíbrio dessas formas? Gente, obrigado por essa aula, comenta aí embaixo, deixa o seu comentário, se você gostou dessa aula, se você não gostou, né? O que você achou de legal dessas técnicas, o que mudou na sua percepção? Deixa o teu like aí para ajudar o canal, se inscreve, se você é novo e não me conhecia, se inscreve nesse canal, ativa aquele sininho para você receber notificação. A gente está vindo sempre com dois vídeos toda semana aqui no canal. Beleza, gente? A gente se vê na próxima aula e até lá. Tchau.